Música Me chamo Cecília, sou uma garota muito sonhadora, já andei atrás de vários empregos, ninguém me contrata, coloquei vários currículos, está muito difícil, mas eu não vou desistir. Meu nome é Ferônia, sou uma mulher bem sucedida, várias empresas de luxo, glamourosa, adoro glamour. Eu sou o ícone da moda, reconhecida mundialmente e todos me seguem. O que é isso? Eu só vim deixar o currículo, moça. Entrega a minha equipe, esteja aqui amanhã às vezes. Esses são Rubinaldo e Juslayme, os cristalzinhos da empresa. Amo. Três minutos, corre. Vamos, vamos. Seja bem-vinda, Ferônia. Bom dia, Ferônia. Aqui está sua água. Temos vários compromissos para hoje, às dez vai ter uma reunião. Um compromisso, um almoço, tá? De marcar tudo. É, de marcar tudo. Ah, sim, mas esse compromisso é importante. Chanel, traga o meu café. Desse jeito, com esses trajes. Esse é o meu jeito, moça. E eu estou indo em busca de um emprego para melhorar. Não me julgue pela aparência. Eu gosto de autenticidade. Fale com a minha equipe, você vai começar agora. Agora? É sério isso? Já ouviu essa coisa. O que a gente faz com ela? Tem uma caneta no cabelo dela? Horrível. Isso aqui. Deem mais vindas à nova funcionária. E dê um jeito nela.